hora da nossa dica da fábrica dos óculos e durante o mês de agosto os pais são presenteados para compras acima de 500 reais na fábrica dos óculos qual é o estilo do seu pai esportivo clássico moderno mais discreto mais arrojado enfim a fábrica dos óculos possui os óculos solares de receituário para cada estilo de homem e como eu falei antes durante esse mês para compras acima de 500 reais os homens ganham uma barba ou um corte de cabelo na barbearia baita barba que é parceira da fábrica dos óculos a fábrica dos óculos além de tudo isso tem laboratório próprio possui modelos produtos muito bacanas as melhores marcas com os melhores preços está tendendo normalmente afinal é um serviço essencial não é e também está atendendo levando o produto na sua casa é só entrar em contato pelo artes a fábrica dos óculos fica na berlin de encontro com a nova york é uma quadra da benjamin consta